Lembra daquele ouvinte bilionário que nos mandou um e-mail há muito tempo? Cara, eu lembro vagamente. Que ele tinha uma puta empresa. Cara, ele mandou um print da... Do Nubank. Não, da Rico, da corretora. Nossa. Que é o saldo dele, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá no teu aí também, pega aí. Cara... Esse cara nos mandou um e-mail. Eu lembro que eu gravei esse podcast, que a gente leu o primeiro e-mail desse cara. Eu tava na sala da minha casa atual, que eu tinha acabado de me mudar pra lá. Eu tava gravando a desinformação na sala, porque é o único lugar que tinha internet. Que era o primeiro dia que eu tava lá. E eu lembro dessa história. Vagamente, mas tinha alguma coisa a ver com mulher, com sogro e com empresas multimilionárias que esse cara tava envolvido. E aí, eu fui resgatar os e-mails lá do desinformação. Pô, manda uma milha, manda uma milha pro Soco GTV. É, assina, manda um pix, tem um pix aí na porra da plataforma, cara. Manda um negócio aí. Manda uma milha, bicho. Na moral, não vai fazer... Cara, com esse saldo aqui, ele não vai te fazer nada. Não vai te fazer nem cosquinha, cara. E eu lembro que a gente teve alguma discussão entre nós, sobre o que ele devia fazer. Eu tava achando que ele tinha que fazer uma coisa e tu falou que era outra. Puta, eu não lembro. Só que eu não consigo lembrar direitinho a história. Mas aí, eu fui lá na caixa de e-mail do Desinformação, resgatei alguns e-mails. Isso aqui é do ano passado. Ele mandou esse e-mail faz tempo. Então, nós vamos ler agora, tá? O Chopatinhas. A gente adquiriu esse nome pra ele. Ele mandou aqui, ó. Bom dia, meus senhores. Creio que lembram de mim e de meu e-mail que foi lido no Desinformação 124. No começo de março. Eu acho que é 2021. É, março de 2021. Desinformação 124. Vou dar uma vista, uma olhada lá depois. Ao pessoal interessado, o e-mail foi lido às uma hora e 37 minutos do episódio. Então, você assinante vai lá depois no Desinformação 124, uma hora e 37 minutos. E consistia em um relato de como, em troca da minha sanidade, juntei um patrimônio de quatro milhas e tive a oportunidade de virar um herdeiro bilionário. Dado a importância de seus conselhos para mim, separei esse momento para os atualizar e, de certa forma, agradecer. Abre parênteses, lembrei de atualizar no A Deriva Especial, onde o Petri comentou que tinha ouvintes bilionários para a Bianca. Pensei que podia ser eu. Era você mesmo. O ponto final do e-mail era eu continuar com a Bianca, que era a mulher que ele amava, ou conhecer a filha bilha de Chopatinhas. Ah, lembra disso? Seguindo o conselho de Tutu Petri, abandonando a ideia de Yates e Pó Royal de Diago Carvalho. Ah, então, a ideia que você deu era ele casar com essa menina, a filha do cara, e eu fui comprar Yates e ficar com Pó Royal. Tá, peraí. Ele escreveu meio tudo junto, ficou meio... Então ele seguiu o conselho que eu falei que era continuar com a mulher que ele ama. É isso? É, continuei com a Bianca. E tu tinha dito para ele separar da mulher que ele ama, ficar com a filha do bilionário e curtir uma vida de rei. Yates e Pó Royal. E aí ele escolheu continuar com a mulher que ele amava, com a promessa que pararia de trabalhar em junho agora. A princípio, o senhor Chopatinhas ficou... Ah, não, não é isso. Eu lembrei. Eu lembrei. Ah, o pai da Bianca, que é a mulher que ele ama, era um puta bilionário. E aí ele estava pensando em separar para viver uma vida, porque ele também era milionário. E de loucura. Tá, agora eu me achei aqui. E ele escolheu continuar com a mulher que ele amava, que tinha um pai bilionário, que não queria que ele parasse de trabalhar. Isto. E ele estava pensando em parar de trabalhar para curtir a vida doidado, mas ele amava essa mulher. Puta, essa era a novela. Novela das oito aqui. Manoel Carlos. A princípio, o senhor Chopatinhas, que é o pai da mulher que ele ama, ficou irritado. Eu estava prestes a largar o mundo corporativo quando ele pegou o vírus chinês. Ficou bem ruim. O vírus chinês, mas já sabemos qual foi o voto dele. Ficou bem ruim, mas hoje passa bem e me deixou totalmente no controle da empresa desde então. Olha aí, rapaz. O mesmo, aparentemente, não pretende voltar. Caralho, eu falei que era para fazer isso, cara? Eu falei que a vida ia dar um jeito, porra? E outra coisa. Quando é o seu caminho, não adianta você tentar desviar, bicho. A vida vai te levar para lá de novo. Então ele... Tem que abraçar. É isso aí. Me deixou totalmente no controle da empresa desde então. Ele não pretende voltar. Então voltei para o acúmulo de patrimônio e continuo envolvido com a família dela. Porém, agora as coisas estão mais leves para mim. Viva o Covid! Bianca ficou um pouco irritada. Será que o Covid veio? Será que Deus inventou o Covid só por causa desse cara? Tipo assim, esse destino específico tinha que ser consertado com o Covid. E a gente tem várias histórias na humanidade. Que o mundo inteiro paga por causa de um cara. Que foram corrigidas por causa da Covid. Ah, pode crer. Bianca ficou um pouco irritada por eu ter quebrado a promessa de parar em junho. O que está me deixando de saco cheio. Já que levei a desgraçada para passar as férias na Noruega. Naqueles hotéis de vidro. Com vista para a Aurora Boreal. Vou anexar uma foto que tirei do céu ao amanhecer durante a ilha. Tá, então... Ele era um cara muito rico que trabalhava na empresa do pai da mulher que ele ama. E aí ele estava pensando em parar de trabalhar em junho para ficar com a mulher. Porque ele já é rico. Então ele já podia viver com a mulher dele feliz. E ele não aguentava mais a mulher dizendo para ele parar. Ele queria viver sozinho, continuar trabalhando e viver uma vida de milionário. E aí o vai ficou doente e ele teve que tomar conta de tudo. E aí ele descumpriu essa promessa que ele tinha feito para a mulher que ele ama. De que tá, eu vou parar em junho. E agora ela está enchendo. E agora ela está enchendo a paciência. Mesmo ele tendo ido para a Noruega num hotel de vidro. Com vista para a Aurora Boreal, tá? Essa é a situação. Tivemos uma ótima férias de meio de ano. Mas a gralha continua despertada. É isso? Despertada? Cara, a gralha ela vai ser a gralha. A gralha é um estado interior, bicho. Não interessa a Aurora Boreal. Gralha will be gralha, né? Enfim, meus amigos. Gralha's gonna growl. Enfim, meus amigos. Sigo ganhando dinheiro mais do que antes. Porém, me estressando menos. Pretendo continuar até alguém da família querer voltar à ativa. Apesar de tudo, o velho me ajudou muito e sinto que devo isso para ele. Já que o mesmo dedicou toda a sua vida a essa empresa. Já tenho dinheiro suficiente para parar de trabalhar. Mas não sei quando será essa hora. Daqui para frente é meio questão de honra. Vou anexar um print da Rico, pois o Petri ficou curioso no último e-mail. Se quiser falar o valor do print, à vontade. E é um endereço de e-mail fake mesmo, tá? Um final de certa forma feliz, pois não fiquei tretado com o velho Chopatinhas. Sigo aumentando meu patrimônio e mesmo com brigas estou com a mulher que eu gosto. Viu? É isso aí, cara. Não tem para onde ir, cara. Não tem para onde ir. Ou uma vida solitária com vagabundas, interesseiras. Que vai ser aquele negócio horrível. Ou vai ser uma vida com a mulher que você ama com pequenas brigas. Ou grandes brigas, às vezes. Um obrigado a vocês dois que consideram amigos e quero ver juntos nos estúdios Flow Logo. Olha, é porque isso aqui é muito antigo. Então ele estava esperando tu vir para São Paulo. Porque ele achava que o estúdio Flow era do... Sei lá o que que era. Mas aconteceu, né? No mês que eu cheguei aqui, a gente fez algumas vezes lá no Flow, né? O Desinformação. Na hora certa, quando eu encerrar minhas atividades na empresa, vou querer assistir um Desinformação Presencial. Isso aqui é Deus. Lembra da conversa da reunião que a gente teve? Sim, sim. Sem saber. A gente falou aqui. Isso aqui é Deus. E farei questão de bancar algo legal para todos os envolvidos. Mandarei um e-mail quando chegar a hora para marcarmos algo. Para saberem que sou eu, eu vou deixar um código. E repito no próximo e-mail. Não leiam o código no podcast. Jegues. E deixou um código aqui. Abraço. Silas Chopatinhas. Que quando ele mandar esse código em qualquer outro e-mail, de qualquer endereço, a gente vai saber que é ele. Então, caro senhor Chopatinhas, a gente leu o seu e-mail. Está aqui, para o pessoal que está ouvindo. Ele mandou o print da conta da Rico dele. Ele tem R$ 7.654.481,03. Na Rico. Na Rico, né? Ele deve ter outras corretoras. A conta do Nubank. Conta corrente. É. Só de investimento ele tem 7 milhas aqui. Isso aí, saberia dizer quanto que dá em dividendos? Se fosse tudo em dividendos. Ah, dá uns 5. 5 pau isso aqui. Não, 7 milhões? É pouco para dividendos. Tem que ter, para viver bem. Não, espera aí. Se tiver uns 100 mil reais, não dá o quê? Uns 1 mil reais por mês? Uns 600 reais por mês? Não, uns 200 mil dá uns 1.900 por mês. Só que aí o lance é que ele vai pegando e reinvestindo, né? Então, daqui 3 anos, sei lá, ele vai ter uma renda foda. 200 mil dá uns 1 mil reais por mês. 2 milhões já seria 10 mil. É. Ah, é? 7 mil. É, porque vamos... Vezes 10. Vamos ganhar uns 20 mil. Mas 7 milhas, né? 7 milhas? É, uns... Talvez uns... Uns 20 pau por mês. Uns 30, né? Reinvestindo isso aí, porque ele não precisa. Isso aqui vai virar uma bola de neve, meu amigo. Puta, esse cara... Muito bom, cara. Eu vou dar esse print no meu escritório. Espero que não tinha muito americanas, né? Porque agora... É verdade, hein? Mas é fundo imobiliário. Americanas nem pagam dividendos. Mas como é que você sabe o que é fundo imobiliário? Ah, eu espero, né? Se ele é inteligente, ele tem só coisa boa. Ele não tem varejo, essas bostas aí. E esse e-mail é de julho de 2021. É. Claro que deve ter casas e carros. Patrimônio, né? É. Ele tem uns pingadinhos ali. Ele tem na conta ali, saldo em conta, né? 678 reais. Então ele só parou. Ah, foda-se. Deve ser o dividendo que caiu e ele não resgatou. Deve ser o que pinga por dia ali. É. É, alguma coisa que caiu ali e ele não mexeu. Então tá, cara. Ó, queremos os seus próximos e-mails. Ó, depois de dois anos a gente leu o e-mail do senhor Chopatinhas. É... Manda mais um e-mail aí, tá? Com o print da Rico pra ver como é que tá agora, depois de Lula presidente. E se tiver alguém com mais dinheiro que ele na Rico, que ouve esse programa, a favor manda um e-mail também. É, vamos fazer rinha de milionários, tá? Mande o print da sua corretora pra gente ver quem é o nosso ouvinte mais rico. E espero que ele ainda seja assinante, esteja acompanhando, né? E o que for mais rico vai ganhar o direito de fazer uma doação de 500 mil reais pra Saco Show TV. É. E em breve, novidades para os nossos ouvintes bilionários. Exato, vai ter. Muito em breve, hein? Você, pobretão, nem se anima aí que não vai ser pro teu bico. Não. Você vai continuar assinando de boa, ouvintão, ouvindo os podcasts, de boa. Queremos você também. Mas vai ter outras coisas. Teremos coisas maiores para bilionários. É assim que a gente vai fazer agora. A gente vai valorizar a elite. Jantar com o Arthur no Terraço Itália. Isso. É Terraço Itália. Tomar cerveja com o Caio. É. É isso. Meditar na minha casa comigo. Vai ter essas experiências todas. Em loco. Em loco. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Show TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui. Dá like nesse videozinho. Mas cogita se inscrever lá. Assinar o Saco Show TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho